Minha faculdade Caminhar é a certeza pra uma lógica Você me beija, me conquista e me faz mulher Me deixa mais de mim Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçando como amante fiel Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçando como amante fiel Nessa cidade todo mundo pode ser feliz Caminhar é a certeza pra uma lógica Você me beija, me conquista e me faz mulher Me deixa mais de mim Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçando como amante fiel Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçando como amante fiel E a fúlpura da vida me levando a delirar Nessa levada a gente segue amando E os nossos corações que vão nos guiar Nessa levada a gente segue amando E os nossos corações que vão nos guiar Nessa cidade todo mundo pode ser feliz E oi, 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 caminhar é a certeza pra uma lógica Você me beija, me conquista e me faz mulher E beijar mais de mim Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçam com um volante fiel Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçam com um volante fiel E a púlpura da vida me levando a delirar Nessa levada a gente segue amando E os nossos corações que vão nos guiar Nessa levada a gente segue amando E os nossos corações que vão nos guiar Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçam com um volante fiel Querendo seu amor, querendo seu calor Seus braços me abraçam com um volante fiel Oiê, mamá, vaiô! Uh! Backy! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma